Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Ezequiel Cara, é o seguinte, eu tava vendo aqui a música Por isso que eu bebo do Zeneta Cristiano com Luiz Fonci e Ti Não sei o nome do cara, mas é Ti Aí eu vi que ela tem 4 acordes na música e eu vou passar aqui pra vocês, tá certo? Muito simples, tá bom? Ter uma persona apenas Você tem que fazer a persona pra você evoluir mais Pra você não ficar dependendo de da música ter persona não, beleza? Então esse assim é mais enrolação Agora vamos lá, então de Ré como eu disse os acordes vão ser o seguinte Sol maior Ré maior Lá maior E Si menor Beleza? A batida vai ser a padrão Vou repetir, se você souber fazer outra batida que se encaixe que você acha bacana Fique à vontade Essa que eu passo é só uma ideia mesmo pra você tocar e pra quem não sabe nenhuma batida já ter uma noção de batida, beleza? A batida vai ser a padrão, vai ser uma pra baixo bem caprichada Plus uma pra cima Uma bafada Plus mais uma pra baixo Mais uma pra cima, mais uma bafada Fica assim Se a tua batida não sair igual a minha Não se preocupe, se você for iniciante e não tiver muito tempo de música Vai sair assim mesmo, beleza? Não vai sair igual essa aqui que eu tô passando Tá bom? Mas Do jeito que sai tá bacana Por exemplo Eu conheço gente que fala assim e fica bacana, entendeu? Pode seguir Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor e do jeito que você conseguir, tá bom? Aí vai ser exatamente essa sequência aqui A música inteira, com essa batida a música inteira uma batida em cada acorde, beleza? Fica assim ó Beleza? Então é isso aí, não tem segredo Vou cantar uma música aqui, a cifra vai aparecer embaixo Se você acompanha junto comigo, qualquer dúvida você comenta, beleza? De bar em bar de vez em vez, eu tô tomando cerveja Porque ela não me quer Hoje é mais uma sexta-feira E eu tô dando roubeira por causa dessa mulher Quem me ligou não foi ela Foi uma amiga dela dizendo que não me quer Mas quando eu encontro ela Que cheia de história A rainha do Miguel Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Às vezes nem lembro aonde eu moro Por isso que eu bebo Até me acalmar Até o lugar só tá mandando eu parar Por isso que eu bebo Por isso que eu choro Beleza pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se eu tiver te ajudado Deixa o like aqui Se inscreve no canal, beleza? Aqui embaixo na descrição Tem dois minicursos Tem um onde eu te ensino Como eu faço pra tirar música de ouvido Como você vê aqui no canal E também tem outro minicursos Com 14 aulas grátis Pra quem inicia no violão E tá meio perdido Não sabe em que caminho seguir, beleza? Tudo grátis Todo esse conteúdo grátis, tá certo? Então você confere lá Que tá show de bota, certo? Até o próximo vídeo Grande abraço Tchau Tchau